Eu não tô vivendo, não. Eu tô vegetando. O dia que eu enterrei meu filho, eu enterrei um pedaço de mim. Eu não tô vivendo, eu tô tentando viver. Inconsolável, Rosineide cobra a prisão do homem suspeito de matar o filho dela. Um crime que chocou os moradores de Campinaçu, uma pequena cidade que fica na região norte de Goiás. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança de uma distribuidora de bebidas. Era quase uma hora da manhã, de sábado para domingo, do dia 5 para 6 de março. Bruno Henrique Beraldo, de 29 anos, tinha acabado de sair de uma festa. Passou na casa da avó com quem morava na cidade de Campinaçu e pegou algumas roupas. E quando seguia de moto para a fazenda, em que trabalhava tirando leite, foi surpreendido no meio da rua. Veja que Bruno virou a esquina na moto. Quando se aproximava da distribuidora, foi encercado pelo suspeito que deu um chute na moto. O suspeito do crime chegou a cair quando chutou a moto. O homem se levantou em seguida. Essa outra câmera mostra que Bruno se desequilibrou após o chute e caiu próximo à calçada. Ele teria desmaiado ao bater a cabeça no asfalto. O suspeito se aproximou e começou a chutar a cabeça de Bruno. Na imagem, é possível ver pelo menos 16 chutes. Bruno foi levado para o hospital da cidade, mas morreu logo em seguida. A mãe de Bruno conta que o filho já vinha sendo ameaçado pelo suspeito. O motivo da briga entre os dois seria por ciúmes. espancou ele até a morte por ciúme, por ciúme que esse rapaz estava de uma ex-namorada do Bruno, que esse rapaz tinha raiva do Bruno, entendeu? Então a motivação desse crime foi ciúmes? Ciúmes, ciúmes que esse rapaz estava saindo com a ex-namorada do Bruno, aí ele tinha raiva do meu filho. E o Bruno estava sendo ameaçado? Estava sendo ameaçado por ele mais cedo. Eles tiveram essa discussão mais cedo e ele ameaçou o Bruno, esse rapaz que matou o meu filho. A dona Rosineide mora no estado do Pará e o Bruno morava com a mãe dela, ou seja, a avó dele, em Campinasur, na região norte do estado. A dona Rosineide foi avisada que o Bruno estava no hospital logo após o crime. Só que ela foi informada de que o Bruno teria sofrido um acidente de moto. Ela saiu do Pará com a família para ir até Campinasur. Quando estava chegando próximo à cidade, foi que ela foi informada de que, na verdade, o Bruno tinha sido assassinado. Quando a senhora chegou lá, é que a verdade veio à tona. Foi. Quando eu cheguei, é que me falaram que o meu filho não tinha sofrido um acidente de moto, que ele tinha sido empurrado da moto e batido a cabeça no chão e tinha sido espancado até a morte. Aí foi o que eu fiquei sabendo, na verdade. Eu não consigo mais, depois desse dia, nem comer, nem dormir. A revolta da dona Rosineide é ainda maior, porque, segundo ela, o crime aconteceu de sábado para domingo e, na segunda-feira, o suspeito do crime se apresentou na companhia de um advogado, numa cidade próxima a Campinasur. Prestou o depoimento e foi colocado em liberdade. Foi. Foi isso que me informaram. Eu fui lá em Minasur para ver como que estava o andamento da situação, né? Cheguei lá. Eles me passaram que ele tinha ido numa cidade a 100 quilômetros de Campinasur, por Angatu, apresentou com o advogado e está solto. Como pode uma pessoa espancar o outro até a morte? Igual ele fez com o meu filho e consegui estar em liberdade. Rosineide teve dois filhos. Bruno era o mais velho e morava com a avó em Campinasur, no norte goiano. O irmão caçula do Bruno, esse menino de apenas 11 anos, mora com a mãe no estado do Pará. No celular, o menino mostra fotos dele com o irmão mais velho e até os áudios que recebia através do telefone. Sabe o dia que a mãe vem, nem se vai não? Você já almoçou? Ai, tá vendo? Ah, então tá bom, então. Mais tarde, o menino, que hora que o menino pode ligar pra você? Nessas fotos, Bruno aparece ao lado da mãe e do irmão caçula, abraçado com a mãe e carregando o irmão em um momento de descontração entre eles. Eu sempre falava assim que eu amava muito ele, a gente se ligava, a gente falava como foi o dia um pro outro. A gente trocava muitas mensagens assim por dia, sabe? A gente era muito chegado um pro outro. A gente, sim, sempre amava um outro muito, sabe? Como é que ele te chamava? Ele me chamava de maninho, de manoca. E pelo telefone você sempre conversava com ele? Sim, sempre. Quase todo dia, sim. O suspeito de matar Bruno Beraldo seria esse amigo de infância dele. Silvio Leonardo Coelho teria fugido logo após as agressões e se apresentou no dia seguinte na companhia de um advogado, numa delegacia da cidade de Porangatu, que fica a 100 quilômetros de Campinas Sul. Procuramos Silvio Leonardo através de redes sociais, mas ele não nos respondeu. O advogado dele confirmou que Silvio se apresentou na delegacia, prestou o depoimento e, como já tinha passado o flagrante, ficou em liberdade. O delegado de Porangatu, que investiga a morte de Bruno, nos informou que só vai dar a entrevista quando o caso for concluído, mas adiantou que o inquérito foi aberto como homicídio doloso, quando há a intenção de matar. As investigações, segundo o delegado, devem ser concluídas em 30 dias. Enquanto aguarda a conclusão das investigações, Rosineide reforça o pedido de justiça. Ela e o filho caçula querem o suspeito de matar Bruno Beraldo na cadeia. Eu peço justiça até o fim da minha vida, que ele pague pelo que ele fez com o meu irmão. Que eu não quero que ele saia livre dessas... Eu quero que ele pague, seja preso e que ele nunca saia dessa prisão, né? E que ele seja preso, assim, até o fim da minha vida. Que você sofreu muito e está sofrendo muito junto com a sua mãe. Sim, toda vez que ela chora, eu choro. Quando ela chora, eu também fico muito abalada e triste. Eu quero justiça. Eu quero justiça pelo meu filho. Eu quero que esse assassino pague pelo que ele fez com o meu filho. É só isso que eu peço, viu? Porque dói muito isso, né? Uma mãe, o dia que eu enterrei meu filho. Eu enterrei um pedacinho de mim junto com ele. Eu tenho um pedacinho de mim junto com ele.